Olá pessoal, meu nome é Alfredo Alves, sou professor da Universidade Federal do Paraná e um dos supervisores do grupo Supra Pesquisa. Aqui a gente está demonstrando nesse momento uma realidade que aconteceu, acontece em algumas áreas aqui no oeste do Paraná, estamos aqui bem próximo a Cascavel, é o oeste paranaense, em que em muitas áreas o milho safrinha foi colhido bem cedo, devido a seca que teve na soja, a soja foi colhida bem cedo, o milho entrou bem cedo. E aí foi possível nessa janela fazer uma terceira cultura ainda, no caso, trigo ou aveia, uma cultura de inverno, o que muitos produtores pensaram em fazer para cobrir o solo, até tentar ajudar no manejo de plantas daninhas. Mas no caso, o que a gente pode observar aqui nessa área, como um todo, se tinha a cultura de milho, uma alta infestação de plantas daninhas, como a buva, por exemplo, e aí não foi feito o manejo adequado de plantas daninhas, instalada a cultura de inverno, pós milho, sem fazer um bom manejo. E aí fica um cenário como esse, dá para observar em toda a área, que é uma área bem significativa, vamos aos lados que a gente olha e a gente pode observar. Essa alta infestação de buva entre outras plantas daninhas, aqui vai ter pé de galinha, tem um pouco de apê margoso e outras várias, mas principalmente o que a gente vê mais é a buva. E aí essa buva dentro dessa cultura de inverno não tem o que vai controlar bem. Até no cenário a gente vê que ela está com os ponteiros cloróticos, provavelmente se teve uma aplicação aqui de inibidor Ls, como o metosufuron, mas não vai ter o controle, o controle vai ficar muito incipiente, porque são plantas grandes, algumas delas já rebrotadas, e aí vai se dessecar essa cultura, ou independente se for dessecar ou colher essa cultura antes de fazer a semeadura da soja, e essas plantas de buva vão estar aqui ainda, vão estar interferindo com a cultura da soja, porque na dessecação dessa cultura de inverno não vai ter um bom controle delas, e se colher vai ter uma poda delas, e elas vão rebrotar na cultura da soja, que é o cenário pior ainda, como se pode ser controlado. uva rebrotada, com o seu caule, o seu talinho rebrotado dentro da soja, então esse é um cenário que deveria estar aqui, eu deveria estar acontecendo, porque eu não tenho o que controlar isso bem aqui, e vai ficar essa bola de neve, de uma cultura para outra, e vai estar atrapalhando depois a cultura da soja. Então com esse cenário aqui, infeliz, que a gente não gosta de observar, a gente encerra mais um vídeo, sigam o nosso canal, obrigado pela oportunidade.